Olá, hoje vamos trabalhar um assunto bastante importante no que se refere à organização do trabalho pedagógico e a gestão educacional. Seria os projetos pedagógicos em diferentes espaços educativos. Quando falamos em projetos pedagógicos em diferentes espaços educativos, estamos falando de uma abertura de possibilidades de atuação do pedagogo fora da escola. Essa experiência eu venho já adquirindo há algum tempo, trabalhando também como pedagoga, tanto na educação de jovens e adultos, como também com pessoas que já passaram pelo sistema prisional e estão em processo de ressocialização. Uma experiência muito interessante e que implica numa organização pouco diferente, digamos assim, no que se refere à organização do trabalho pedagógico no âmbito escolar. O pedagogo, quando atua nesses diferentes espaços educativos, ele atua a partir de um determinado objetivo, de uma determinada finalidade. Qual que é a primeira ação quando vocês, pedagogos, passam a integrar equipes, organizações, equipes multidisciplinares que envolvem, por exemplo, o serviço social, a psicologia, que envolve outros profissionais? A primeira tarefa do pedagogo é a questão da organização, mas uma tarefa essencial é definir que público está sendo atendido, quais são as necessidades deste público. Nesse sentido, quando pensamos nessa discussão, quando temos o mapeamento do grupo que vai ser atendido, as necessidades que precisam ser supridas, a partir daí começa-se pensar aquilo que nós definimos de plano de ação do pedagogo para atuação em diferentes espaços educativos. Todo profissional, ele necessita de uma organização das suas atividades. Não é possível pensar uma organização do trabalho pedagógico, seja em espaços educativos, de um modo geral, como mencionei, seja na escola. O que seria este plano de ação? Esse plano de ação, ele contempla alguns itens que são essenciais. Qual tema será trabalhado neste período e com este público? Essa ação, ela é uma ação individual do âmbito da pedagogia ou ela é uma ação multidisciplinar? Quais são os objetivos descritos nesta ação? O que eu pretendo naquele determinado período de tempo? Se é um plano de ação para o ano? Se é um plano de ação para o semestre? Se é um plano de ação para dois meses? A depender das articulações que serão realizadas. Um outro elemento de destaque é a metodologia. Nesta metodologia, vamos abordar quais são as ações que serão realizadas, o tempo de duração dessas ações e quem serão os responsáveis pelo desenvolvimento dessas ações. Então, eu vou fazer agora um exemplo para ficar um pouco mais claro. Então, atuando como coordenadora do programa Patronato, que é um programa desenvolvido aqui na Universidade Estadual do Centro-Oeste, Campos Irati. Então, ele atende pessoas que passaram pelo sistema prisional, mas não só, mas pessoas que também precisam cumprir medidas, ações de contribuição à comunidade. Lá, o nosso acompanhamento, ele foca no âmbito da leitura, do conhecimento e foi desenvolvido lá um projeto de leitura. Então, como que nós, pedagogos, organizamos este projeto de leitura? Observamos. Quantos encontros teremos com este público? Qual é o objetivo deste trabalho com este público? É um público adulto? Qual é a linguagem e quais os recursos que eu posso utilizar de vídeos, informações, dados, para que minha ação seja, de fato, efetiva? Então, esse é um elemento importante para se pensar na metodologia. A metodologia também define quem são os responsáveis. Esse trabalho, eu vou realizar somente no âmbito da pedagogia ou vou contar com a ação de outros profissionais, como, por exemplo, da administração, da psicologia, da assistência social ou de outras áreas? É importante também entender que o cronograma, ele define as ações, o período e o que vai ser feito. Então, assim, todo profissional do âmbito da pedagogia, em diferentes espaços educativos, seja na escola, seja nos diferentes projetos que serão desenvolvidos, ele necessita ter um plano de ação. Este plano de ação, ele é algo que organiza e define o trabalho do pedagogo. Em uma das atividades previstas na nossa discussão, trato desse aspecto e solicito que vocês verifiquem como se dá o plano de ação de um profissional de uma determinada escola. Então, eu acredito que, entendendo em linhas gerais quais são os pontos que nós temos que organizar no trabalho fora da escola, em diferentes espaços educativos, é se levando em consideração os objetivos, as finalidades, o público atendido, as parcerias que vão ser realizadas para o desenvolvimento das ações e uma coisa fundamental, a organização. Seja no âmbito de arquivos, seja no âmbito formal, seja no âmbito de impressão, mas que o pedagogo seja um profissional que tenha como princípio a organização. Eu espero que essa discussão sobre a atuação do pedagogo em diferentes espaços educativos tenha contribuído também para chamar a atenção de vocês sobre a amplitude do campo de atuação do pedagogo. Bons estudos e obrigado. Legenda Adriana Zanotto